Hoje, o Subúrbio Online está aqui no Projeto Zempo, localizado na rua Juracima Galhães, no bairro de Periperim, no Subúrbio Ferroviário. O objetivo é utilizar o Jiu-Jitsu como ferramenta de inclusão social e socioeducativa. A ideia do projeto foi dar oportunidade às crianças a treinar Jiu-Jitsu de uma forma gratuita. Como foi que o senhor percebeu a necessidade do projeto nascer, principalmente aqui na rua Juracima Galhães, que é uma região carente, onde os jovens precisam ocupar a mente e estar praticando o esporte e aprendendo, além de praticar o esporte, a disciplina? Eu pratico Jiu-Jitsu há 14 anos, eu nasci, me criei em Periperim. Como a gente conhece, Periperim sabe que é um bairro carente, a pessoa tem um poder aquisitivo baixo e Jiu-Jitsu certamente é um esporte um pouco caro. E a gente viu a importância de introduzir de uma forma gratuita, sem adição de custos aos pais. Me diga uma coisa, existe alguma ajuda de algum órgão público, de alguma entidade pública, a não ser o Centro Espírita que oferece espaço para as crianças, né? Não, ajuda nenhuma. A gente utiliza o espaço aqui como um acordo com o Centro Espírita e todo o trabalho é feito aqui com a ajuda dos pais e a ajuda dos professores. Ajuda de poder público, infelizmente, não. Professor, há uma possibilidade de abrir uma nova turma com novas idades? Porque, tipo assim, a gente tem divulgado no Subúrbio Online sobre o seu projeto e as pessoas têm cobrado para a gente da seguinte forma. Tem para 18 anos, 17 anos, que o projeto vai de 4 a 16 anos, não é isso? Agora, em setembro, a gente está abrindo novas turmas, até 18 anos. A gente pretende adicionar novas turmas da tarde e à noite, entre 14 horas e as 19 horas. Estou aqui com a dona Ingrid, a mãe de Cauê. Dona Ingrid, Cauê tem quantos anos de idade? Cauê tem 6 anos e tem 2 anos no projeto. Cauê entrou aqui com 4 anos. Dona Ingrid, o que foi que mudou na vida de Cauê e como era antes a vida dele, de ele participar do projeto? Cauê, na verdade, mudou mais a disciplina dele. Então, isso colaborou muito para que ocupasse um pouco a mente dele, para estimular ele a ter uma disciplina, porque o jiu-jitsu é muito a questão da disciplina. A organização, ele organiza o kimono dele, ele chega em casa, ele mesmo bota o kimono para secar, bota o kimono para tomar vento. A questão da organização das roupas dele, porque não é só a questão da organização com o kimono, é a organização com as coisas dele em questão da escola. É todo um andamento que tem na vida dele, assim, dessa questão da disciplina. E antes disso, de participar do projeto, como era Cauê desde casa? Extremamente desorganizado. Extremamente desorganizado. Em relação a brinquedo, material escolar, ele não tinha acesso à organização, assim, terminou de estudar para guardar os materiais, ele não fazia. Então, hoje em dia, ele tem total ciência, que aqui ele tem que botar a sandália organizada na frente do tatame. Então, em casa ele chega, ele não vai tirar o sapato e jogar o sapato em qualquer lugar. Ele aqui, ele tem essa questão com os professores, entrou ali para tirar o kimono, ele tem que sair e desligar as luzes. Em casa ele já tem essa consciência, que aqui ele faz, então em casa ele também sai do quarto e desliga as luzes. Como mãe, qual o recado que a senhora daria para as mães, hoje, que está com seus filhos em casa, sem praticar esporte, precisando de uma disciplina, porque o jiu-jitsu é disciplina. Qual o seu recado? Olha, além da disciplina, tem também a questão da saúde. Agora, não adianta, não adianta a gente querer que a criança faça simplesmente um esporte, porque a gente quer. A criança tem que gostar. Então, meu filho, mesmo com toda dificuldade que eu tenho, porque eu trabalho de plantão, às vezes eu trabalhava em dois empregos, mesmo com a dificuldade, eu via nos olhos dele que ele queria estar aqui. Por muitas vezes eu pensei em desistir, mas não desisti por conta dele, porque ele gosta, por conta da saúde, por conta da disciplina. E também porque ele gosta. Valeu a pena. Valeu a pena, porque não adianta a gente querer que a criança faça um esporte. A criança tem que gostar, tem que se identificar com aquele esporte para poder fazer. Então, tem disciplina? Tem. Tem a saúde? Tem. Mas a criança também tem que gostar, tem que gostar do ambiente, gostar dos professores, gostar dos colegas, porque senão não adianta a gente forçar a criança a vir se ele não quer vir. Ele não vai aprender nada, ele não vai desenvolver e não vai ser bom para a saúde dele, porque a gente ajuda do lado físico, mas do lado psicológico a gente acaba não ajudando. Seu Luiz Cláudio, o que esse projeto representa na vida de seus filhos e de seus sobrinhos? Rapaz, esse projeto caiu bem, né? Porque do jeito que está aqui a vagabundagem na rua aí, esse projeto aí foi a melhor coisa que fizeram aí. Porque meus dois meninos, meus dois meninos mesmo, eu tenho uma menina de 5 anos e um menino de 14, certo? Um menino de 14. E para ele, como está aí a vagabundagem na rua, para ele está ótimo, porque ele só se dedica agora ao esporte, todos os dois. Como pai, né? Que o senhor sempre está participando das aulas, né? Qual é a sua palavra de incentivo para os pais que estão ouvindo agora, estão vendo a gente agora através do nosso portal de notícias? Rapaz, se quem não tem filho aqui, eu acho melhor colocar, porque é muito bom. Eu aconselho de 0 a 10 e eu boto 10. Tá aí a nota de seu Luiz Cláudio. E fica aí o incentivo para você que está com o seu filho dentro de casa, né? Você ir praticar o esporte, você fica com medo de levar. Ah, hoje eu não posso, né? Então, traga o seu filho para praticar o esporte aqui na Zemp, no Projeto Social. Não paga nada com o professor Frankson, que está aqui para te ajudar. A CIDADE NO BRASIL Oh, 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 the way that things have been, oh, oh, oh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the cell, I'm the master of my sea, oh. Oh, 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 the master of my sea, oh, oh. I was broken from a young age, taken my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me singing from heart, Transcrição e Legendas Pedro Negri